Eu Fico Sozinho Preocupado Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só No meu caminho Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só No meu caminho Chove pra caramba aqui no rio Penso no sul Aquele frio A TV diz que vai fazer sol Não sei se é bom Ou é pior Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só No meu caminho Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só No meu caminho A rádio toca um velho rock'n'roll Fico pensando Aonde estou Nada satisfaz nessa hora Se é assim Se é assim Eu vou embora Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só Eu sigo só No meu caminho No meu caminho